Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Eu agora sou de maior, posso fazer o que eu quiser, vou cobrir todas as mulheres Eu agora sou de maior, posso fazer o que eu quiser, vou cobrir todas as mulheres Quem foi que te disse que eu não te amava, tinha um rancor, uma raiva de mim A vida bateu, a saudade se foi, já faz um tempo que eu vivo sozinho Na sobrevivência vou seguindo a jornada, mais um menor de quebrada Vivendo a infância, escutando chuvas de bala, sem poder fazer nada Eu te prometo mãe que eu não vou dar desgosto Vou trabalhar, te livrar desse sufoco, ser um bom cantor E um dia te tirar do morro, antes que eu perca o meu maior tesouro Antes que eu perca... Pergunta por que o índice se passar a visão e mostrar coisa triste Respondo com outra pergunta por que maquiar algo que aqui existe Ostentação de onde eu venho, a geladeira cheia dos pensos também Objetivo casa nova, meiota pra poder chamar de meu bem Me peguei no canto, fazendo uma viagem Me lembrei das antigas, dos pipi em cima da laje Era grau de magrela e hoje de motorzão Quem não me dava nada, hoje me implora atenção Então, tempos tão mudados e pessoas diferentes Dinheiro comprando tudo pra quem tem uma fraca mente E nessa minha vida eu sei qual é a trajetória Já foi dia de lutas, mas hoje é dia de glória Passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola E agora olha a foca e chora Eu vejo carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que sou neguinho ou favelado Até um dos tão furado e sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero DJ MC espero um dia poder explodir Tamo junto DJ Pedro Pra quem não acreditou em nós Vai segurando Cuidado que o mundo dá voltas Eu tenho fé no senhor Que algum dia eu vou calar todos que desacreditou Que não me estenderam braço quando eu tava embaixo Hoje em dia eu tô por cima e agora é tudo mais fácil Antigo chinelo Viram Nike no pé E quem me via andar de a pé Agora é santa fé Tu desacreditou Viu que nós imbicou de um jeito diferente Xenou, reflete o asfalto e faz os menores flutuar E consequentemente eu fiz um peão na sua mente Vários milhões de acessos fez você se emocionar E aquele neguinho que o dia você não ligou Se falei o retorno fez você se relembrar Enquanto a poste grita elas gritam meu amor A cada grito solto os dígitos da conta aumenta Depois que eu tive um troco eu tive a capacidade De não confundir interesse com a mulher de verdade Vagabundas vem em minha porta da oportunidade Chorei escondido pra senhora não notar Papéis invertido não, mais que obrigação te amar O que eu sinto por ti não darei a outro alguém Nunca andei na linha, apesar de ser o trem De seus olhos marejados, vendo o meu avermelhado É que nós fuma um bec, bala um bec, é a pedinho Já joga na plantio do canque ou do verdinho Só subi degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto Se tu não conhece, como que vai, como que tá? Mó satisfação, que eu cheguei quase agora, não cheguei pra ficar E a plateia estremece, MPC não foi pra estralar Deixa aqui o refrão, até os criticante vai cantar Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Porvinho fala mal da gente Nós anda pra frente, eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais É fácil demais, o Zé Porvinho fala mal da gente Vai, que o bitch E o mais difícil era desapegar E o mais difícil eu consegui O mais difícil era te esquecer E até que fim consegui isso fazer E a gomeada aí a toa adaptando E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser dificuldade vai passar passando Bate cabeça mas eu aprendi errado Valorizei valorizando mas minha coroa Sempre entendeu fortaleceu Mó gente boa nunca me vi a toa Tô na chuva pra se molhar pode cair garoa Bate pra que nada, nada Gente, calma, calma, calma O menino que eu tô quebrado até Deus me limpa, socorro E não dá nada, o menino cantou a quebrada Tô na laje, o meu dedo rasga É pinar no pipa, desbicar no raio Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor do Santos, desse pão e sei que eu também quis Não ser feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalho e sem pisar em ninguém Sem roubar também, então sei que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho, Deus Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai quer ela na cadeia e eu quero o coração dela O pai dela é chata, divulgado, engravatado e não quer me ver com ela Desculpa aí doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favelas Look music, solta pai Mesmo sem dinheiro ela está comigo Senhor me ajuda a valorizar É dez a dez, tá fechada comigo Mas eu insisto em vacilar Esse é o objetivo e que não consigo Esse lance louco de sossegar Se passo muito novo, talvez um menino Que tem o feitiço de se arriscar Sei que eu te amo Mas quando estou na vaga em outros planos Suas amigas não estão te ajudando Era um maloqueiro, coração blindado Dificilmente de ser conquistado Varas delas jogado aos seus pés Mulherengo cobiçado Mas sua vida estava pra mudar Mal sabia ele ia se apaixonar Não podia largar o movimento A favela não ia aceitar Todo vídeo e tarde roubava a sessão Bolava na planta só por diversão Essa mina rouba a minha brisa Acelera o meu coração Nós dois deitados na beira da praia Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar pulando na favela E morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar pulando na favela Ela me conhece desde menos mal E eu gosto dela Tá ligado no esquema louco E vários pedido que nós dava Doido E tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e somente mudou Só quer saber dos maloqueiros e pá Então joga bunda pode começar Então não vinha repare No que eu vou te dizer Sata, sata, pros malangas Quem vai te enlouquecer Então não vinha repare No que eu vou te dizer Sata, sata, pros malangas Quem vai te enlouquecer Minha mulher de tatuagem Ela brisou no meu estrete Sabe que eu sou da favela E moro na comunidade Sou coroa embaixo Enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí Pra poder te pegar Avisar pra sua mãe Que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado Esse fato é incorporado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós vamos cair pro gerar O letra quebra sem capir Fico caguetá Pelo vingão chamando Segunda parte Casal Boni e Cláudio De Juju ela te dá A serenana na vez Hoje nós vamos cair pro gerar O letra quebra sem capir Fico caguetá O vingão chamando Segunda parte Casal Boni e Cláudio De Juju ela te dá Para de meter o louco comigo Você sabe garota que eu te quero Eu sei que te assusta Meu jeito atrevido Mas tudo que eu falo é verdade É sincero O que aconteceu Eu não sei te explicar Pois nunca fui de me apegar a ninguém Coração de pedra Conseguiu quebrar Com seu sorriso lindo eu virei refém Com esse seu sorriso eu vou além Esqueça mil e cem E a nave que eu lancei ontem Apago o contato da zenei De rolês em tosenei Deu uma caô Mas ela descolou E sabe que eu sou da favela Moro na viela É aquela brisa e me frisa no instinto Enfavelado É só de trocar uma prosa E vou mal tragiado Tão duro danado pra ganhar um trocado Corpo usou até exasão E te espero animado Anjo De flores pra você trouxe um anjo O menor cresceu virou marmanjo Escrevi essa canção de coração Pra tocar em E aí Obrigado.